A administração do município de Manufari vai promover a Feira dos Produtos Locais e Jogos Tradicionais para comemorarem o Dia Nacional de Veteranos. O presidente do Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional, Tobias Amaral Magno, Max Acor, diz que a Feira dos Produtos Locais e Jogos Tradicionais visam comemorar o Dia Nacional de Veteranos, marcado a 3 de março. O administrador do município de Manufari, Arantes Isaac Sarmento, agradeceu a iniciativa de veteranos para transmitir os valores da Luta da Libertação Nacional às gerações vindouras. Ao comandante da PNTL do município de Manufari, o superintendente Zoni Viana promete garantir o sucesso da feira e atividades desportivas. O Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional vai realizar no dia 3 de março a atividade de Sara Bandeira Nacional no Jardim Dom Boaventura, em Luac Manufari. Reni Silva, na reportagem.